Essa mulher tá cheia de mágoa A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga granada depois sai batida É mulher traída E calouca subiu preparando a comida É mulher traída E adora dar banho de água fervida É mulher traída Essa mulher tá cheia de mágoa Essa mulher tá cheia de mágoa Não cabe mais nenhuma gota d'água Não cabe mais nenhuma gota d'água Essa mulher tá cheia de lamento Essa mulher tá cheia de lamentos Porque brincaram com ter sentimentos Porque brincaram com ter sentimentos A mulher quando ama se entrega por toda a vida Mas se for enganada faz coisa que Deus duvida Ela é uma dama que honra a fidelidade Mas também extermina quem age com falsidade Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Ela joga granada depois sai batida É mulher traída E coloca chumbinho preparando a comida É mulher traída E adora dar banho de água fervida É mulher traída E deixou a mulher de espiela caída É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida Se não pega na volta ela pega na ida É mulher traída E deixou a tu com a mão ferida É mulher traída Com minuto de um minuto acabar com a tua vida É mulher traída Se ela não pega na volta ela pega na ida É mulher traída Ela joga granada e depois sai batida É mulher traída Muito mais perigosa que bala perdida É mulher traída Se não pega na volta ela pega na ida É mulher traída Mais uma do verão Mais uma do verão Meu parceiro, Márcio Vitor Pissirico Acertou mais uma Vamos simbora! A cima é forte e nós vamos parar Tudo de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer A cima é forte e nós vamos parar Tudo de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer Chegou as secretárias do mês e vai dar o treinamento pra vocês Chegou as secretárias do mês e vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar 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 A cima é forte e nós vamos parar Tudo de patrão só querendo lazer Vamos botar bumbum pra trabalhar Chama as meninas que sabem mexer E chegou as secretárias do mês e vai dar o treinamento pra vocês Chegou as secretárias do mês e vai dar o treinamento pra vocês Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Faz o bumbum trabalhar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampadão ela gosta de bailar Lampadão ela gosta de bailar Mina gostosa no fit, nem corta, rebola no bico e a mina Escuta a batida do nada ela vira dançarina Ah, dois dá pra sentar Dois dá pra sentar Dois dá pra sentar Dois dá pra sentar Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Lampadão ela gosta de bailar Lampadão ela gosta de bailar Mina gostosa no fit, nem corta, rebola no bico e a mina Escuta a batida do mar, dela vira dançarina Ah, doida pra sentar 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 E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez O rique e o pobre são duas pessoas E o soldado defende os dois E o operário trabalha pelos três E o vagabundo come pelos quatro O advogado defende os cinco E o juiz condena os seis E o médico examina os sete E o coveiro enterra os oito E o diabo carrega os nove E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez E a mulher engana os dez Música 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 Meu parceiro Música 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 Só soca, dona, só senta, dona O jejuninho chamou o lavadão e a putaria já tá liberada Fica novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, dá uma sentada, dá uma sentada brava Toma, 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 soca, dona Só senta, dona, só soca, dona Só senta, dona, só soca, dona Só senta, dona, só soca, dona Só senta, dona O jejuninho chamou o lavadão e a putaria já tá liberada Fica novinha toda safadinha, tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada brava Dá uma sentada, sentada brava Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba Balança a raba Eu gosto quando você passa Toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada Balança a raba Balança a raba Tá gostoso de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Tá gostando de fazer Vou te ensinar como faz O passinho é diferente Gostosinho até demais Sacolé do bumbum Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada, bolo serraba, bolo serraba Eu gosto quando você passa, toda delicinha é massa Me amarro nessa jogada, bolo serraba, bolo serraba Tá gostoso de fazer, vou te ensinar como faz O passe é diferente, gostosinho até demais Tá gostando de fazer, vou te ensinar como faz O passe é diferente, gostosinho até demais Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Sacolé do bumbum Essa mulher já tá ficando louca Está querendo beijar a minha boca Essa mulher já tá ficando louca Está querendo beijar a minha boca Já tá dançando no meio do salão Já tá dançando no meio do salão Não aguentou, não aguentou Não aguentou, não viu o lambadão Vai descendo 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 Vem descendo Vem descendo Vem descendo Vem descendo Vem descendo mexe mais Essa mulher já tá ficando louca está querendo beijar a minha boca Essa mulher já tá ficando louca Já tô dançando no meio do salão Não aguentou, não viu o lambadão E vai descendo, vai descendo, vai descendo Desse jeito eu quero mais A CIDADE NO BRASIL Quantas vezes eu pedi pra não levar a sério O que eu falava, mas você não quis entender Me libera, eu estou cansado De tanto vir papo furado Sem desculpa eu já me retirei Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar e se apegar Como a morena peteca Uma loirinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber Não quero Não quero mais saber de você E é final de semana Eu não vou ficar à toa Vou sair numa boa Para a condição Botar minha fada legal Usar meu voto a pé pé Seja de carro ou a pé Sei que eu vou sair Agora tudo que eu quero Agora tudo que eu quero É dar a minha baladeira Por aí com uma livreira qualquer Dançar e se apegar Como a morena peteca Uma loirinha sapeca Não quero nem saber de você Não quero Não quero Não quero mais saber de você Não quero mais saber Não quero Não quero mais saber Não quero mais saber Não quero Não quero Não quero mais saber De você Não quero Não quero Não quero mais saber De você Nivaldo Marques O rei do nomadão Vamos embora Quando chega no salão Não consegue ficar parada Pode até dançar sozinha Ou até acompanhada Peguei na mão e vem dançar Que o clima vai ser bom Meu corpo cola no seu E vai jogando esse som Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá capificando Todo mundo fica olhando Quando chega no salão Não consegue ficar parada Pode até dançar sozinha Ou até acompanhada Peguei na mão e vem dançar Que o clima vai ser Que o clima vai ser bom O meu corpo cola no seu E vai jogando E vai jogando esse som Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo tá no clima E quem não tá capificando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando E quem não tá te desejando Devagarinho vai mexendo Todo mundo fica olhando O povo todo vai no clima E quem não tá capificando Ela é rampeira Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De terça a domingo Mas tá de boa pra mim É uma segunda-feira Xicrinha Produções O.F. Promoções É a marca da empresa Na boca do povo Ela é a pior Na boca do lixo Ela é a melhor Na boca do copo Ela vira todas Na boquinha da garrafa Mexe, mexe sem dó Só anda no luxo É glamourosa demais Ela diz que tá pouco Ela quer muito mais Ela faz faculdade Mas já é doutora Formada em sacanagem Faz serviço geral Ela é rampeira Ela é rampeira Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De terça a domingo Mas tá de boa pra mim É uma segunda-feira Ela é rampeira Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De terça a domingo Mas tá de boa Pra mim É uma segunda-feira Na boca do copo Ela é a pior Na boca do lixo Ela é a melhor Na boca do copo Ela vira todas Na boquinha da garrafa Mexe, mexe sem dó Só anda no luxo É glamourosa demais Ela diz que tá pouco Ela quer muito mais Ela faz faculdade Mas já é doutora Formada em sacanagem Faz serviço geral Ela é rampeira Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De terça a domingo Mas tá de boa Pra mim É uma segunda-feira Ela é rampeira Mas me dá de tudo Ela banca todo mês A minha feira Ela é rampeira De terça a domingo Mas tá de boa Pra mim É uma segunda-feira Ela é rampeira Ela é rampeira Encosta aqui, bebê Agora porta pra você Dança sem parar Até eu me apaixonar Encosta aqui, bebê Agora porta pra você Dança sem parar Até eu me apaixonar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Minha tizou, vai ter que aguentar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Encosta aqui, bebê Agora porta pra você Dança sem parar Dança sem parar Até eu me apaixonar Encosta aqui, bebê Agora porta pra você Dança sem parar Até eu me apaixonar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Na lambadinha, vai Abre que eu também vou dançar Chama que você vai gostar Minha tizou, vai ter que aguentar Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Que tá gostoso, vai Semana volta, baby Você domina, vai Semana volta, baby Que tá gostoso, vai Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tá vindo um tempo novo Tudo preparado já me vejo no balanço do povo Uma onda poderosa Aquelas que não tem pra onde correr, onde a gente joga Tá vindo um tempo novo Tudo preparado já me vejo no balanço do povo Uma onda poderosa Aquelas que não tem pra onde correr, onde a gente joga Tô contando com você, conte aí pra gente ver Pra geral sair do chão e ferver nesse balão Pula, 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 e mexe, 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 a re Desce, 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 a re, que a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 desce, 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 a gente quer ver Mais uma da rainha, Iverde Sangalo, de pouco, vamos se voar Tô falando pra geral, positivo, aqui tá sempre na moral de voar com a vida Chega junto nessa pista que já tá fervendo, tô sentindo o movimento, tá acontecendo Saudade de abraçar, você do bem, só te compre, aproveita e balança também Essa nota tá fazendo a gente se jogar, então nessa, vamos lá Tá vindo um tempo novo, tudo preparado, já me vejo no balanço do povo Uma onda poderosa, aquelas que não tem pra decorrer, é onde a gente se joga Tô contando com você, conte aí pra gente ver Pra geral sair do chão, pra viver nesse bailão Pula, 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 mexe, 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 desce, desce, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 desce, desce, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 desce, desce, a gente quer ver Pula, 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 mexe, 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 desce, 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 a gente quer ver Música Música Tô chegando Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera E a galera Tá no clima Mão embaixo Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera Tô chegando Tá no clima Mão embaixo Mão em cima Mão em cima Quem pode, pode, quem não pode, se sacode quando a banda passa O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera Oh, oh, oh E desce, desce Bem juntinho Sobe, sobe Bonitinho E essa dança Todo mundo vai jogando no meio da praça O som da banda empurrando todo mundo no swing massa E a galera E a galera Não é sobre comprar alguém É apenas sobre amor É que algumas pessoas têm preço e você tem valor Confiar Confiar Que eu cheguei pra ficar pra mudar na sua vida Ai, ai, ai É sincero Nosso amor não precisa de luz pra tá certo Já deu certo Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro a gente acessa o banco Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro a gente acessa o banco Confiar Confiar Que eu cheguei pra ficar pra mudar na tua vida Ai, ai, ai É sincero Nosso amor não precisa de luz pra tá certo Já deu certo Já que você me quer e eu te quero Tá faltando o que pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro a gente acessa o banco Tá faltando o que pra gente ser o que pra gente ser o casal completo Não vai faltar amor, eu sou teu fã Se faltar dinheiro a gente acessa o banco Tá sempre ontem, hoje e amanhã E você que não sei dançar Queria tanto ser seu par Vem pra cá Vem pra cá que vamos bolar Vou dançar até eu zoar Oh, love you Oh, love you Não consigo nem bailar sem se mexer Eu só fico assistindo na TV Hoje à noite eu topo tudo com você Vem bailar comigo até o amanhecer Vem amor, por favor Me conduza com seu glamour No salão Me dê a mão Eu já tô Aos teus pés Sei que hoje Na dança eu vou Me acabar Oh, love you Não consigo nem bailar sem se mexer Eu só fico assistindo na TV Hoje à noite eu topo tudo com você Vem bailar comigo até o amanhecer Vem amor, por favor Me conduza com seu glamour No salão Me dê a mão Eu já tô Aos teus pés Sei que hoje Na dança eu vou Me acabar I love you Em homenagem Ao saudoso Michael Jackson Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Essa aqui é pra aqueles casais que Brinca no final de semana E sai pra curtir Naquelas casas noturnas Onde todo mundo conhece, né? O nome da música tem que acabar essa noite Outras casas não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver Vou sair e ir pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Vem brasa no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui deu pra mim Já fui deu pra mim Eu vou meter no louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa tua vida Eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todo Diz aí Tem que acabar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que acabar 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 essa noite Alô Zé, venha o rei dos cavalheiros, Zé Aí é foda, né? Brigar em plena sexta-feira pra ir pro cabaré é foda Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou As coisas deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar A deus curta a tua vida, eu vou curtir de carro Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Diz aí, conta aqui Hoje a noite, essa noite Vamos embora, vamos embora a banda Eita porra, eu tô na melhor festa do mundo Hoje a noite é nossa Bole, bole, bole Acabamos encontrando, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, foi golpeado Em mim você fez o furto, baby Em meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra tu E se tu quiser eu quero, em mim você fez o furto, baby Em meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra tu E se tu quiser eu quero, juro fico Acabamos encontrando, foi só te ver Pra todo o meu corpo querer você Assalto perigoso, assalto perigoso Assalto perigoso, indefesor, foi golpeado Em mim você fez o furto, baby Em meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra tu E se tu quiser eu quero, em mim você fez o furto, baby Em meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra tu E se tu quiser eu quero, juro fico Amei, já amei, assim que eu te vi Amei, já amei, assim que eu te vi A mina te focou e me atirou, acertou em mim Em mim você fez o furto, baby Em meu coração tu roubou Amor, sem amar me peguei pra tu E se tu quiser eu quero, juro fico Essa mulher tem um coração de pedra O nome dela é Dudu Cadê você, desgraçada? Tô à sua procura Divaldo Marques, vamos se voar Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão, Dudu Você não vê magoar o meu coração Dudu Dudu Divaldo Marques, o Rei da Lombada Vamos embora O amor assim igual o meu você jamais vai encontrar O amor assim igual o meu você jamais vai encontrar Amar Dudu com meu tia Dá a chance pra eu, mulher O amor assim igual o meu, você jamais Galera da filmagem, tamo junto, papai Eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual o meu, você jamais Depois eu chego aí, depois eu chego aí, depois eu chego De novo, de novo Dudu, 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 oh meu Dudu A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí